Você quer ganhar mais dinheiro? Bater meta? Conquistar seus objetivos, seus sonhos? Pois é, nada disso é possível se você não entender como vender mais, como dominar vendas. E o objetivo desse vídeo é justamente esse. Se tem uma pergunta que eu recebo com muita frequência é Como eu faço para vender mais? Como é que eu escalo as minhas vendas? O objetivo desse vídeo é justamente esse. Mas antes da gente entrar no assunto principal, já deixa a sua curtida. Isso ajuda a gente a fazer com que esse conteúdo chegue em mais pessoas. Se você ainda não está inscrito no canal, clica aqui embaixo para se inscrever. Ativa o sininho para ser notificado. Toda vez que eu estiver ao vivo por aqui, toda vez que tiver um conteúdo novo, o YouTube vai te avisar que esse conteúdo está disponível para você. E se você não curtir, você não será avisado. E me ajuda a chegar em mais gente, vai? Cara, o que você tem que entender? Bill Gates, Steve Jobs, Max Hugenberg, Jeff Bezos, todos esses caras são excelentes vendedores. Eu estou falando dos caras que mudaram o mercado de tecnologia. Eles conseguiram fazer isso porque eles conseguiram vender, eles conseguiram convencer. Mesmo o Bezos, que é o fundador da Amazon, ele não vende para o consumidor final, mas ele precisou vender para fundo de investimento, ele precisou vender para os diretores, ele precisou vender para os funcionários, para as pessoas que ele teve que engajar dentro da causa Amazon. Você não pensa que ele conseguiu fazer isso sozinho. Se ele não conseguisse vender, se ele não fosse vendedor, ele não seria capaz. Vendas é a habilidade mais valiosa, mas ela é uma das mais negligenciadas, principalmente pela educação. É muito comum você ver faculdades como engenharia, advocacia, arquitetura, tipo, não ter uma grade curricular de vendas. Os caras não ensinam as pessoas a vender. Sabe por quê? Porque existe um consenso ruim de que vender é algo feio, de que não é legal vender. Olha lá. Ou então acha o seguinte, que o cara que vende é o cara que não deu certo. Olha lá aquele vendedor lá, cara. O cara não deu certo na vida. Balela, beleza? Trabalhar com vendas é onde você desenvolve as mais importantes habilidades se você tem uma ambição de ser rico, de conquistar os seus sonhos e chegar onde você quer. E outra, em qualquer negócio, em qualquer empresa, ser vendedor é a única função, é a única carreira que você define o teu salário. Diferente das demais, que você normalmente tem um salário fixo, vai ter um bônus, vai ter alguma variável. Em vendas não, cara. Você define o quanto você vende. Agora, cara, vamos descer em como que a gente faz pra vender mais. Primeiro eu já falei, é a mentalidade. Se você não entender que vender é algo bom, que vender é algo positivo, que você não tá enganando, que você não tá fazendo mal pra outra pessoa, cara, primeira coisa que você tem que reconfigurar isso. Se de alguma maneira você acha que vendas é depreciativo, vendas não é positivo, que vendas é ludibriar, vendas é enganar, você não vai conseguir ter performance. Porque você vai ficar num conflito interno ali onde você fala, caraca, poxa, mas eu tô fazendo mal pra aquela pessoa, será que ela precisa do produto? Não, cara. Quando eu tô prospectando, quando eu tô vendendo, eu tô sempre pensando o seguinte, eu vou ajudar aquela empresa, aquela pessoa a chegar onde ela quer. Muitas das vezes as pessoas não tão conquistando o resultado que poderiam ter, por não ter o método, por não ter o processo, por não ter a informação, e o meu trabalho é ajudar essa pessoa. Então reconfigura. Se você não acredita que o que você tá fazendo é bom, vai ser muito difícil você se tornar um bom vendedor. Segundo, qualificação. 80% de todo mundo que você fala não vai comprar nada. Olha, e eu tô falando o seguinte, cara, 80%, eu tô considerando que você tem uma taxa de conversão em 20%, mas a maior parte dos negócios tem menos de 10% de conversão. Então o que eu tô te falando? Que a maior parte das pessoas que você fala ao longo do seu mês, ao longo do seu dia, essas pessoas não vão comprar do seu negócio. E o que acontece quando você não qualifica as suas oportunidades? Você distribui a sua atenção igual pra todo mundo. Ó, todos nós temos 24 horas no dia. O que define se uma pessoa vende mais ou vende menos é a capacidade de priorizar essas 24 horas. O que acontece? É muito comum o cliente que não compra ser o mais chato. O que mais pede atenção, o que mais pede informação, o que mais te aluga, e depois você dá tudo, o cara some. Já aconteceu isso contigo? O cara te pede tudo, você manda e ele para de te atender. Pois é. Fundamental. Comecei a falar com um novo cliente, eu vou qualificar. Eu vou fazer perguntas pra ele pra entender se esse cara tem perfil pra me comprar, se ele tem de fato uma necessidade, se ele tem orçamento, se ele tem uma necessidade. Antes de eu gastar toda a minha energia, de eu mandar proposta, de eu botar muita energia nessa oportunidade, eu vou entender. Se de fato eu tô na frente de uma oportunidade ou apenas de alguém que vai me fazer perder tempo e perder meu foco. Se não tiver, eu falo assim, cara, olha só, deixa eu te explicar. Imagina que você vende um produto que custa 15 mil reais e aí você vai lá medir o orçamento, o cara fala que tem 5 mil pra investir. Você vai chegar pro cara e vai falar, olha, nesse momento eu não consigo te atender. O nosso produto de menor preço, ele começa em 15 mil. Então até mesmo pra evitar que você perca o seu tempo, eu vou te aconselhar a procurar essas e essas empresas que tem produtos que são mais acessíveis e podem fazer sentido pra você nesse momento. Lá na frente, quando você estiver precisando de alguma coisa um pouco mais avançada, ou quando você tiver um pouco mais de orçamento, eu vou estar à sua disposição. Não, seja sempre muito educado, seja, trate muito bem, porque diversas vezes eu já fui assim transparente, a pessoa te agradece, porque ela não perde tempo e não se frustra. E lá na frente, quando ela tem a capacidade de investir numa solução como a sua, ela te procura. Então, seja sincero, seja educado, mas seja objetivo. O teu, quem trabalha em vendas não é pago pra atender pessoas, quem trabalha em vendas é pago pra fechar negócio. E se você gastar o seu tempo na frente de pessoas que não podem te comprar, a sua capacidade de fechar negócio será diminuída. Terceiro ponto, qual é a dor? Quando a gente não é consultivo, quando a gente quer ir logo pro fechamento, eu chamo de vendedor precoce. Você já vai direto falando do preço, mostrando o produto, indo pra solução, indo pro final. Só que o teu cliente, ele não compra a solução, ele compra a resolução do problema que ele tem. Então, o que você tem que entender? Por que antes de você falar sobre a solução, você tem que entender qual é o problema? Por que aquela pessoa tá falando contigo? O que ela tá tentando fazer que ela não consegue? Qual que é a dor dele? Onde que ele tá fracassando? Onde que ele tá perdendo dinheiro? As pessoas só compram pra ganhar mais dinheiro, pra perder menos dinheiro ou pra correr menos risco. Analisa isso e tenta entender aonde que tá a perda dele e o que tá fazendo essa pessoa vir falar contigo. Enquanto você não tiver 100% de consciência de qual que é o problema, quanto tá custando esse problema e qual que é a necessidade de solução, não adianta você ir pra proposta, não adianta você ir pra preço, você tá indo cedo demais. Quando você mostra quanto custa antes da pessoa enxergar qual que é o ganho que ela vai ter, se tornar caro, mas se a pessoa primeiro enxerga o que ela vai conquistar, qual o resultado, qual que é o benefício, qual que é a transformação final, o preço de passação detalhe. Quarto ponto, como essa pessoa que tá na sua frente toma decisão? Ela toma decisão sozinha? Ela precisa envolver outras pessoas? O que que ela analisa pra comprar? Eu gosto muito de fazer uma analogia com o celular. Então, como foi que eu troquei de celular? Um dia eu fui tirar uma foto e vi lá que a foto não tava boa. O que que eu queria? Porque, poxa, eu preciso de um celular que tenha boa bateria, que seja bonito, que seja leve, que tenha acesso à internet. Então, quais são as características da pessoa que você tá conversando, que ela vai analisar pra tomar uma decisão? Então, pode ser que você tenha um prospect na tua frente que pra ele é fundamental a qualidade da foto. Pra outro, não. Pode ser que seja fundamental o quanto tempo dura a bateria. Cada pessoa toma decisão de uma maneira diferente. Analisa quais são os atributos que essa pessoa vai comparar pra tomar a sua decisão. Bom, quinto e último ponto, objeções. Objeção é o seguinte, quando eu vou tomar uma decisão, eu tenho muito medo de tomar uma decisão errada. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou analisar todos os pontos que me foi passado de informação pra entender quais são os riscos que existem dentro dessa tomada de decisão. Então, por exemplo, você chega pra mim e fala o seguinte, Tiago, esse plano aqui de academia vai te permitir emagrecer. Primeira coisa que eu vou analisar, será que eu tenho tempo pra ir pra academia? Será que eu vou ter disposição? Será que eu não vou pagar mais uma vez e não vou? O nome de cada um desses pontos são objeções. A maioria dos vendedores morre de medo de objeções, não gosta de objeções. Mas a objeção, ela só existe se você tem uma pessoa querendo comprar. Porque na verdade, a objeção é, eu quero, mas eu não sei se eu consigo isso. Eu quero, mas eu não sei se eu tenho dinheiro. Eu quero, mas eu não sei se eu tenho tempo. Eu quero, mas eu não sei se eu vou conseguir. Então, é fundamental que você entenda quais são as objeções que normalmente existem pra quem vai comprar o teu produto e a tua solução e que você trabalhe pra contornar ela. Eu gosto de contornar antes dela existir. Então, por exemplo, eu sou um vendedor que vou oferecer um produto onde o cliente vai ter que mudar a maneira como ele faz e vai ter que treinar novamente o time dele. Cara, eu sei que essa objeção vai surgir. Então, eu já mostro o produto falando, olha, esse produto ele é muito simples. Inclusive, em poucas horas o teu time tá treinado e acostumado. E é muito comum as pessoas elogiarem essa maneira nova de trabalhar porque é mais fácil do que o anterior. O que eu fiz? Eu tirei a objeção antes dela surgir. Trabalha para... Pensa assim, na minha demonstração, no meu produto, na minha solução, quais são as principais objeções? As clássicas, né? É tempo, dinheiro, preciso falar com outra pessoa, não sei se vou conseguir, não sei se funciona pra mim, não sei se funciona pro meu tipo de problema. Vá mostrando como você resolve cada uma delas. Durante o fechamento, o cara tá lá no final, você fez tudo certinho, qualificou. É fundamental que você seja capaz de perguntar o que que tá faltando pra gente fechar. E normalmente ele vai vir como objeção. Ponto central, tem vídeo aqui no canal que eu explico, que eu ensino você a resolver as objeções, encherá-las da sua frente. Ponto central é, de maneira muito resumida, liste todas as objeções que o seu cliente tem e tire uma a uma. Nunca fique tirando uma objeção e vem outra. Não, primeiro, mapeia todas as objeções, valida se você tá com todas e aí você vai retirar uma por uma, uma por uma. Beleza, Thiago, eu já entendi como é que eu vendo mais. Agora, quais são os hacks que eu posso aplicar no meu negócio pra escalar minha venda, pra ter mais performance, pra ter mais eficiência? Primeiro hack. Entenda. Por mais que a gente defenda uma compra por motivos racionais, a compra, ela é emocional. São decisões emocionais que fazem com que a gente tome uma decisão. Não é o teu córtex que compra, é o teu sistema límbico, é onde tá a tua emoção. Então você tem que ser capaz de entender que você precisa se conectar, você precisa estar próximo, você precisa criar rapport, criar conexão. A gente compra de quem a gente confia. Então, primeiro de tudo, para de achar que a compra é racional, que é o produto, que é a característica. Não, a compra, ela é emocional. Reciprocidade. Reciprocidade é o seguinte, a gente tende a retribuir um favor. Então, ao longo do teu processo de venda, do teu atendimento, crie muito valor, seja consultivo, seja honesto. Cara, uma coisa que é excelente é você mostrar pro teu cliente exatamente o que ele precisa e não o produto que você vai ganhar mais dinheiro. Cria esse débito do cliente contigo. Algumas lojas de roupa, não sei se você já viu, você entra dentro da loja e o cara te dá uma cerveja, ou te dá um café. O que que é isso? Ele tá ativando esse gatinho da reciprocidade. A gente tem uma dificuldade maior de dar não quando a gente ganha o primeiro presente. Terceiro hack, autoridade. A gente tende a comprar de especialistas. Eu não quero comprar de vendedor, eu quero comprar de um cara que domina o assunto. Então, ao longo do teu atendimento, construa a autoridade. Compartilha informações relevantes, mostra que você entende sobre o mercado do teu cliente, cite casos semelhantes àquele que você já resolveu no passado, mostra que ele não tá falando apenas com o vendedor. Ele tá falando com o vendedor sim, mas com o vendedor que entende do negócio. E como é que eu faço, Tiago, pra ter autoridade? A reunião, ela é o show. Uma banda, quando vai fazer um show, ela ensaia muito antes. Então, treinamento, estudar, pesquisar o cliente antes de ir pra reunião, já analisa quais são as dores, veja se a sua empresa já atendeu alguma empresa do mesmo segmento. Esteja preparado pra reunião. Lembra que no show, no momento que você tá ao vivo, não pode ter erro. Quarto hack, prova. Melhor do que você falar, o que você faz é você mostrar o que você já fez. Uma coisa é eu falar, ah, eu sou especialista em venda, eu ajudo você a aumentar a venda. Você vai falar o quê? Mais um. E se eu chegar pra você e falar, cara, em dois anos e meio de empresa, eu atendi oito das dez maiores empresas de tecnologia, agreguei meio bilhão de faturamento pra essas empresas, empresas como Grupo Estadão, Intuit, SAP, Sankia, e diversas empresas que têm capital aberto e que são referência no mercado de tecnologia. Você concorda que é muito mais crível quando eu cito o que eu fiz do que quando eu falo o que eu faço? Então, traga provas. Quem do segmento desse cliente você já atendeu? O que você entregou de resultado? Quem é a pessoa que ele pode falar se ele tiver uma dúvida? Prova, contra a prova, contra dados, contra a informação, não há argumento. Ninguém pode falar que eu não fiz se eu te mostrar que foi feito. Quinto, ancoragem. Esse gatilho funciona absurdamente. O que acontece? Quando você mostra o primeiro preço pra pessoa, o primeiro valor, e você recua esse valor, você faz com que o segundo preço pareça muito mais barato. Faça uma experiência. Vá numa loja de terno. Perceba, o vendedor vai te levar primeiro no terno mais caro que existe na loja. Mesmo que você não tenha capacidade de comprar. Por quê? Se o cara te mostra um terno de R$15.000 e depois ele vai pra um terno de R$1.500, o terno de R$1.500 parece ser absurdamente barato e o terno de R$1.500 é uma grana. Então, nunca vá direto pro teu preço cheio. Mostre um preço maior. Pode ser um outro produto, pode ser uma outra oferta, pode ser algo que tem um valor agregado maior. Em seguida, mostra o preço mais baixo. Esse recuo vai criar uma percepção no teu cliente de que existe uma oportunidade melhor do que o normal. E isso te ajuda dentro do processo de decisão dele. Sexto rec, escassez. Lembra da história de que a gente tenta sempre adiar com o que a gente vai fazer? Você já reparou que o site da Receita Federal cai no dia da declaração do Imposto de Renda? Porque o povo deixa pra ir lá declarar no último dia? Pois é. Tudo aquilo que está disponível tem menos valor. Tudo aquilo que é escasso, que tem menor quantidade, a gente valoriza mais. Se você mostrar que a tua proposta, que a tua oferta está eternamente disponível e que eu posso tomar decisão quando eu quiser, o que o seu cliente vai fazer? Ele vai adiar a decisão. Ele vai dizer, cara, amanhã eu vejo, vou dar mais uma volta. Não, velho. Mostra pra ele que aquilo que você está mostrando está escasso. Está disponível por um curto espaço de tempo e com risco de ser perdido. A gente não tolera perder. Então, cria essa escassez para mostrar para o teu cliente que existe um nível de urgência maior para ele tomar essa decisão. Por último, urgência. Se eu puder tomar a decisão daqui a seis meses, eu vou tomar. Coloca sempre uma data. Toda vez que você apresentar a tua proposta, toda vez que você apresentar uma solução, o que eu gosto muito de fazer? Eu apresento, eu explico, eu falo, cara, está aqui e tal. Nunca eu vou apresentar algo padrão, eu sempre vou fazer ancoragem, recuo, está pouco disponível, eu tenho um consultor que é especialista no teu segmento e por último, por último, eu vou colocar a urgência. Eu vou perguntar para ele o seguinte, qual que é o nosso próximo passo? Aí a pessoa vai falar, ah, preciso conversar com o meu sócio, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso ver no financeiro e tal. Ok, perfeito. Já entendi qual que é o próximo passo. Até quando você precisa? Ele vai falar, ah, preciso até a semana que vem. Perfeito. Então, eu estou colocando aqui o seguinte, no dia 24, a gente vai encerrar essa negociação, eu não consigo segurar depois disso, essa é uma condição muito específica. Então, passou o dia 24, não está mais disponível para você, você criou uma percepção de urgência. Quando você fixa uma data na cabeça da outra pessoa, ela entende que ela precisa tomar uma decisão de que isso está disponível por pouco tempo e que se ela não fizer algo, ela irá perder. Então, sempre, sempre, colocou uma proposta, tem que ter uma data e uma justificativa muito clara. Uma vez, falando com uma empresa de tecnologia, o vendedor chegou para mim e falou assim, olha, eu até consigo chegar nessa condição que você quer, mas eu vou precisar pedir para o meu chefe e o meu chefe vai precisar pedir para o chefe dele. Então, eu faço isso, mas é o seguinte, eu consigo só ter essa data. O que ele fez? Ele me mostrou que ele conseguiria chegar onde eu estou pedindo, mas que se eu não tomasse uma decisão dentro desse prazo, eu perderia. Me conta, fez sentido para você cada um desses hacks, cada um dessas estratégias? Consegue ver um caminho claro para você vender mais? Comenta aqui embaixo. Você conhece alguém que não está performando bem, que esse vídeo pode ajudar essa pessoa a vender mais? Você está, sei lá, você é um gestor de vendas, você tem um time de vendas, ou você é vendedor, tem outras pessoas na sua empresa que precisam ver esse vídeo? Aqui embaixo tem um botãozinho para compartilhar. Joga no grupo da empresa, manda para a galera para o WhatsApp, compartilha, me ajuda a chegar em mais pessoas. Importante. Eu acredito sinceramente que 90% do desafio de vendas é conseguir chegar na frente das pessoas certas. Se você chegar na frente de um cara que tem um problema que você resolve, que tem orçamento, que toma decisão, a venda é muito mais fácil. Tudo isso aqui vai te ajudar a vender mais. Mas não adianta, se não estiver chegando gente para falar contigo, se não estiver entrando gente no teu topo do funil, nota disso adianta. E o que acontece? A gente criou um treinamento online gratuito chamado Laboratório de Prospecção de Cliente. Eu chamo de laboratório porque ele é prático, a gente vai botar a mão na massa. Você vai sair dele transformado. São três aulas ao vivo, onde em cada uma dessas aulas eu vou te explicar o que você precisa fazer para implantar um processo de geração de demanda simples que em poucas semanas começa a te trazer resultado sem você precisar contratar mais gente, investir em ferramentas, nada disso. Apenas usando estratégias e processos da maneira correta. Semelhante ao que eu te expliquei aqui em vendas, só que dessa vez em prospecção. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever no laboratório e eu tenho certeza que vai fazer diferença para você. Estou te esperando e vamos para cima. Tchau, tchau. 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 Obrigado.